Estou muito feliz. Papai do Céu, ele é a essência de tudo. Sem ele, nada é possível. Vamos com mais uma música dele. Música número 1, Simbona. Travamos o som. Hoje eu vou pro bar. Beber, cair e levantar. É a moda do momento. Tuba eu vou pro balhão. Gastar a bota no chão. Chique 100%. Quero convidar você. Pra beber e curtir. Droga fora a solidão. Hoje eu tô a mil. Balança, balança, Brasil. Ao som desse batidão. Hoje eu tô a mil. Balança, balança, Brasil. Ao som desse batidão. Quero beber, quero mulher. Vou pro balhão. Vou pro arrasta-pé. Quero beber. Quero mulher. Eu vou pro bar. Vou pro cabaré. Hoje eu tô a mil. Balança, 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 Brasil. Ao som desse batidão. Hoje eu tô a mil. Hoje eu tô a mil. Vou pro arrasta-pé. Quero beber. Quero mulher. Eu vou pro bar. Tuba, vou pro cabaré. Quero beber. Quero beber. Quero mulher. Quero beber. Vou pro balhão. Vou pro arrasta-pé. Quero beber. Quero mulher. Eu vou pro bar. Vou pro cabaré. Vou pro cabaré. Segura. É isso aí, Alvin Reis. Hey, hey, mais uma vez seu telefone de contrato. Bom demais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.